De novo, lançou para o Pantjevi e o gol! Gol! Jovic para a Iugoslávia, o mesmo que marcou contra a Alemanha. Ele entrou pelo meio, o homem que joga lá pela lateral esquerda normalmente, entra pelo meio como um elemento surpresa e manda um balaço! Um para a Iugoslávia, finalmente! Zero para a Colômbia!